Olá, estamos iniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência. Como sempre, nós temos aí quadros especiais. E hoje, para abrir o programa, nós estamos com o quadro Entidades, Instituições, Órgãos Públicos. Na verdade, nós estamos aqui com o representante da CEMUDES, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Está comigo a senhora Maria Augusta Caldeira Koch-Butendorf. É isso? Isso. Salete, obrigada pelo convite. Obrigada por estarmos aqui para divulgar os serviços e as atividades da CEMUDES. Nós tivemos a oportunidade de ter a secretária, a senhora Patrícia Maristone Sassi, que é conosco, já no final do ano passado. E combinamos de trazer as diretorias. Já tivemos aqui algumas diretorias. E hoje, então, nós estamos com você, que está representando a Diretoria... De Proteção Especial. De Proteção Especial. Então, primeiro gostaríamos de saber um pouquinho sobre a profissional Maria Augusta. Então, Salete, eu sou assistente social de formação, trabalho no município de Blumenau desde 2005. Então, vai completar logo, logo 20 anos aí, né? Carabéns. Trabalho na CEMUDES desde então. E atuo com os serviços de proteção especial de média e alta complexidade. Então, no nosso setor, na nossa diretoria, a gente atua com esses serviços. Então, a Proteção Especial de Média Complexidade, ela vai trabalhar quando ainda existe um vínculo com a família, mas existem conflitos familiares ou alguma situação de violência que a família precisa ser trabalhada. E na alta complexidade, daí quando os vínculos já estão rompidos, né? E a gente sabe que a população de Blumenau é sempre muito atenta aos serviços e aos atendimentos. E também para que elas saibam um pouco mais, então, onde elas devem buscar, o que elas devem estar informadas quando houver alguma necessidade. Nós temos dentro do município muitos serviços, mas muitas pessoas não sabem como buscar, né? Então, por isso a nossa intenção aqui no nosso programa, abrir espaço, aos poucos a gente vai divulgando. E a comunidade, você que está acompanhando, precisa de alguns atendimentos na área social. O município tem vários setores e departamentos para isso. Muitas vezes a pessoa não sabe onde buscar. Então, o nosso programa está aqui justamente para passar essas informações. Hoje, então, gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre a sua diretoria, as atribuições da Diretoria de Proteção Especial. Então, como eu havia falado antes, a gente divide as atribuições em média e alta complexidade. Para a gente exemplificar para a comunidade ter um entendimento, é como se fosse uma política de saúde, onde a gente vai procurar uma unidade básica de saúde para os primeiros atendimentos e para aquelas situações. E quando a gente está com uma situação mais grave, em algum determinado problema, em algum local específico, a gente vai procurar a policlínica, que são os serviços especializados. Então, a política de assistência social é mais ou menos dessa forma. Então, na média complexidade, comparando ali com a policlínica, e a alta complexidade, quando a gente compara com os hospitais, que precisam de uma situação de urgência e emergência. Dentro da Proteção Especial de Média Complexidade, a gente tem os serviços que ficam nos CREAS. Então, o município de Blumenau, ele conta com dois CREAS. O que é o CREAS? É o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Então, qualquer situação que a família precise, especializado, voltado para alguma situação de violação de direitos, voltado para algum conflito familiar, alguma negligência, algum abandono, abuso sexual, alguma demanda mais latente, mais emergente, que precise de uma especialidade para o atendimento, ela vai procurar a proteção especial. Então, existem os dois CREAS, assim como a gente tem os CREAS espalhados pelos bairros, a gente tem dois CREAS, que um atende a região norte da cidade, e outro atende a região sul da cidade. Dentro do CREAS, a gente tem serviços especializados para o atendimento de determinada situação. Então, a gente tem os PAEFs, que são os serviços especializados para o atendimento a famílias e indivíduos, onde a gente vai estar abordando conflitos familiares, situação de violência doméstica, situação de abuso sexual, alguma negligência para com criança ou adolescente, vai ser trabalhado e vai ser abordado nesse serviço. Como é que funciona esse serviço? Ele pode ser tanto mobilizado pela rede, pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, ou pela própria pessoa que tem a sua necessidade, está identificando que no seu âmbito familiar está acontecendo alguma situação de violência, ela pode também estar procurando serviço, pode estar buscando informações, depois eu posso deixar um telefone de contato. Sim, pode ir esse teste, já tem esse contato? Vamos colocar na tela. É o 3381-6606, onde ela pode estar procurando informações sobre todos os serviços da proteção especial, e aí a gente vai encaminhar e delimitar para qual serviço mais se encaixa com a necessidade daquela família. Então, o melhor caminho, quando alguém sente necessidade, de um atendimento nesse sentido, é procurar pelo contato telefônico, vai saber como chegar até o que realmente precisa. E aí, dependendo da situação, a equipe também pode orientar de que forma ela vai acessar, porque às vezes não é com a própria pessoa que está lidando, ou ela identificou uma situação de violação com o vizinho, com o idoso. Hoje a gente tem uma demanda muito crescente de violência contra a pessoa idosa, negligência nos cuidados, cuidadores sobrecarregados, e aí tem um serviço também no CRES específico para esse cuidado da pessoa idosa e da pessoa em situação com deficiências, muitas vezes a camada que não tem os seus cuidados. Então, a política de assistência social vai procurar fortalecer esse apoio que a família precisa dar, porque é importante a gente reforçar aqui, né, Salete, que não é só a criança que precisa ser cuidada. A pessoa com deficiência, a pessoa idosa, a pessoa que precisa de cuidados especializados, a família não pode desamparar. Então, esse é um papel do Serviço de Proteção Especial de Média, que é o CEPRED, né, PAEF, o CEPRED, o CEPRED vai voltar o olhar para o idoso, vai voltar aquele olhar para aquela família que tem um cuidador sobrecarregado, tem uma demanda, muitas vezes tem, né, a gente fala para a população, ah, muitas vezes a idosa tem oito filhos, quando a gente vai identificar, nenhum para cuidar. Então, esse olhar cuidadoso, a gente tem, ou, de repente, uma pessoa só está cuidando, está sobrecarregando os cuidados, né, muitas vezes isso acaba pesando no orçamento familiar. Então, de que forma a gente pode, enquanto política de assistência social, auxiliar essa família nesses cuidados, articular, né, porque às vezes falta um pouco de articulação da família, ou não consegue se entender, ou precisa... Às vezes uma conversa... Exatamente, às vezes uma conversa mediada por um profissional de fórum, um assistente social, um psicólogo, ajuda a clarear ali as orientações para a família, e ter claro que todos eles têm compromissos e que, às vezes, uma pessoa só nos cuidados pode sobrecarregar, ela também pode, daqui a pouco, ficar doente, ou ficar com essa sobrecarga que não é saudável também. Ou em decorrência também de situações de idosos que não têm família, que não têm uma retaguarda familiar. Então, também é responsabilidade do município prestar esses cuidados e aí, importante, né, trabalhar em parceria com as demais políticas públicas, né, porque muitas vezes está envolvido uma questão de saúde, que muitas vezes aquele idoso precisa dos atendimentos da política de saúde, então é importante essa articulação. E a gente também tem um serviço dentro dos CREAS, que é o serviço de medidas socioeducativas, que quando aquele adolescente está em conflito com a lei e teve alguma situação ainda na sua adolescência, ele vai precisar prestar um serviço à comunidade, ou ele vai precisar ser acompanhado em sua liberdade assistida. Essas medidas, elas são judiciais. Quem vai dizer para o serviço que essas pessoas precisam ser atendidas é a juíza da infância. Então, é ela que vai dizer se aquele adolescente vai cumprir uma medida socioeducativa, se aquele adolescente vai ter que fazer um acompanhamento sistemático de liberdade assistida. Então, é a juíza da infância. A gente também tem uma equipe em cada CREAS para estar trabalhando essas situações com os adolescentes, buscando que eles retomem os estudos, busquem se qualificar, busquem cursos de qualificação profissional para que eles possam também sair desse mundo que eles entraram e retomar os estudos e se qualificar. Onde ficam os CREAS? O CREAS 1, ele fica na Rua Desembargador Pedro Silva, uma transversal da Rua São Paulo, próximo ali, a garagem de veículos da Prefeitura, o Posto Márcio, no centro. E o outro CREAS, o CREAS 2, ele fica lá na região do Progresso, na Intendência. Lá na Intendência do Garcia, então, tem um prédio onde ficam os serviços do CREAS 2. Então, é importante para quem ainda não é atendido, buscar informações por esse telefone, o 33816606. E para quem já é atendido, tem os dois serviços ali dos CREAS também. E se caso tenha uma dificuldade, pode procurar o CREAS da sua região, que o CREAS mesmo pode fazer a interlocução com o CREAS e fazer o encaminhamento daquela situação. Hoje nós temos quantos CREAS? Temos sete CREAS e dois CREAS. Ah, certo. E em relação aos serviços voltados para as mulheres em situação de violência familiar, doméstica e familiar, como é que é o atendimento? Quais são os serviços? Então, hoje a gente tem o PAEF, que é esse serviço que eu falei que funciona dentro do CREAS, que também atende a mulher em situação de violência. Sim. E a gente tem um serviço de acolhimento. Então, a Casa Elisa, que ela funciona no município 24 horas por dia, todos os dias da semana, ela fica aberta para que essa mulher, muitas vezes, que passou por uma situação de violência emergencial no meio da noite, que acionou a polícia militar, ela precisa sair daquela situação e está em risco. Então, ela é encaminhada para a Casa Elisa. Importante também ressaltar que a delegacia, a polícia militar, elas podem fazer esse encaminhamento para o serviço. É uma rede, né? Isso, é uma rede de proteção que tem aí vários serviços envolvidos para o melhor atendimento à mulher em situação de violência. Lembrando que a Casa Elisa, a mulher pode e deve levar os seus filhos, independente da idade, da faixa etária. Tem alguma situação que já ocorreu para esclarecer também para a comunidade que a mulher cuidava da sua mãe, precisava sair daquele ambiente violador com a sua mãe, também pode ser encaminhada junto ali com as pessoas que estavam na residência e que estão em risco e vai receber todo o acompanhamento psicológico com assistentes sociais, encaminhamentos, muitas vezes, para benefícios. Ela precisa buscar um outro espaço para alugar, também vai ter um encaminhamento para a política de habitação do município para que ela possa acessar também o aluguel social e outros benefícios da política de assistência social para que ela consiga se restabelecer e retomar a sua vida. Que maravilha! Essas informações realmente importantes e a gente gostaria de saber também o que ocorre quando uma criança é afastada do ambiente familiar e através de uma medida de acolhimento, que você falou. Isso. Então, passando dos serviços da média, a gente vai para a alta complexidade, onde a gente tem a Casa Elisa, que daí é um serviço onde a pessoa precisa ser afastada daquele ambiente. Inclusive, você já veio falar da Casa Elisa aqui, né? Já falei aqui contigo também. E os serviços de acolhimento. Hoje, o município de Blumenau ele conta com quatro serviços de acolhimento para crianças e adolescentes voltados para a acolhida dessas crianças e desses adolescentes e famílias acolhedoras. Então, rapidamente te falando, né? Que os acolhimentos eles vão atender crianças que precisaram ser afastadas daquele ambiente familiar por uma medida de proteção e aí também o Poder Judiciário é a juíza da varia da infância que vai determinar se aquela criança precisa ir para um acolhimento institucional ou familiar. E dependendo do perfil da criança e de famílias que nós temos no município, aquela criança pode ser encaminhada para uma família acolhedora que funciona da mesma forma como um acolhimento e ela vai dar esse cuidado provisório até que a criança tenha a sua situação judicial resolvida. Maravilha! Nós temos muita coisa para falar tem que voltar um outro dia, né? Sim, mas assim alguma informação ainda que seria importante colocar? É, eu acho a primeira coisa importante, né? Se você tem alguma dúvida sobre algum serviço você identificou alguma situação perto da sua casa de um idoso em situação de abandono ou uma criança sendo violentada tem dúvidas de como proceder como denunciar você pode estar ligando nesse telefone 3381-6606 e buscar informações buscar informações sobre esses serviços e de que forma que você pode denunciar e também deixar claro que a gente está sempre com o serviço em família acolhedora buscando novas famílias buscando famílias que estejam interessadas em acolher crianças e adolescentes no seu âmbito familiar e para que procurem também que é um trabalho que a gente precisa da população precisa da comunidade para que desempenhe esse serviço junto conosco, né? Então tem uma série de critérios mas pode também estar ligando nesse mesmo telefone para buscar informações sobre o serviço de família acolhedora Que maravilha! Queremos então agradecer a sua participação com certeza a gente vai estar chamando para as próximas, né? E com isso a comunidade que tem aí a vantagem de estar tendo informações preciosas como esta hoje aqui falando sobre a proteção especial, né? Quero agradecer Salete pela oportunidade agradecer a TV Galega e informar a comunidade que os serviços estão à disposição são serviços públicos para o acesso dessa comunidade ao que precisa, né? Então é importante que a comunidade tenha essa informação Muito obrigada Maria Augusta Sucesso cada vez mais e eu parabenizo todos as que atuam lá dentro que a gente sabe que é um grupo de pessoas profissionais competentes que fazem a diferença nesse atendimento aí à comunidade Parabéns e obrigada mais uma vez Obrigada Você não saia daí e fique aí porque a gente tem mais Queremos agradecer a sua audiência Importante aí a comunidade as lideranças que prestigiam o nosso programa porque nós temos quadros especiais entre eles personalidade em destaque pessoas que fazem a diferença por onde passam Hoje nós temos uma visita super especial Você que acompanha o nosso programa tem acompanhado as mensagens do dia com quem? Com o Policial Militar da Reserva Remunerada Paulo Henrique D. Almeida e hoje presente aqui conosco Olá Olá Salete muito obrigado por mais uma oportunidade no Programação Cidadania na Comunidade e quero cumprimentar também a todos senhoras e senhores que têm acompanhado o programa e que estão nos assistindo nesse momento Nós começamos essa programação com a mensagem do dia desde o primeiro programa lançado aqui estão fazendo quase dois anos Verdade Muito obrigada por todas essas mensagens que você trouxe que com certeza edificou muitas famílias Amém Salete eu me sinto honrado isso pra mim é um chamado é uma missão onde todos nós fazemos parte desse exército do bem e isso inclui também ao senhor a senhora que está nos assistindo nesse momento que quando a gente pratica essa paz algo que edifica outras vidas esse é o chamado esse é o chamado do céu pra que outras pessoas possam ser edificadas E quando nós começamos estava na ativa na Polícia Militar agora da Reserva Remunerada então queremos aí parabenizar por todo um trabalho que fez inclusive também junto aos Consegues na Base Comunitária de Segurança enfim é um trabalho que hoje você pode dizer poxa cumpri a minha parte mas pelo visto não cumpriu ainda não porque continua trabalhando em prol do bem em prol de capacitação também das pessoas pra melhor desenvolver seus trabalhos aí na comunidade como está hoje o seu trabalho a gente sabe que está na Reserva Remunerada mas não parou então Salete eu confesso que quando eu fui pra Reserva ou seja a Aposentadoria do Militar é a Reserva Remunerada eu senti porque era algo que eu fazia já há 20 anos que era o comandamento da base do bairro da Velha e a gente fica meio que automatizado nas missões e sempre era servir as pessoas servir e proteger só que quando eu parei de fazer isso claro a gente sentiu só que eu entendi que é um novo ciclo que o ciclo agora é diferente e eu gosto sempre de fazer comparações e uma comparação que eu faço é de uma árvore onde existem as estações do ano e chega a estação do outono e quando chega a estação do outono as folhas caem e às vezes a árvore aquela árvore ela fica até feia mas é necessário que ela venha a se despojar daquelas folhas velhas porque quando chegar a primavera vão nascer novas folhas mas para que algo novo venha a germinar na nossa vida é necessário que a gente venha a desapegar das coisas antigas que você não vai precisar mais e esse é um propósito esse é um ciclo que cada um de nós a gente vivencia na nossa vida e quando a gente não entende a gente se torna um acumulador de problema da nossa boca começa a vir reclamações e ao invés de aproximar as pessoas as pessoas vão se afastar então hoje eu faço projetos em parceria com o João que é o ele é idealizador do projeto Kiki Club que trabalha nos colégios e também fazemos trabalhos em empresas onde temos alguns trabalhos engatilhados com palestras nós fazemos também o day camp que é um tipo de um acampamento dentro do colégio com alunos cadastrados em parceria com a secretaria de educação estadual então nós temos esse amparo essa credibilidade do estado e o trabalho vem surtindo grandes efeitos informando que isso é voluntário é o espírito voluntário assim como o espírito voluntário dos consegues que nós somos família já há muitos anos e eu me sinto honrado por isso e tem dado muitos frutos que maravilha então continua participando idealizando também porque sempre tem boas novidades e também tem boas ideias para que essas pessoas que já tem alguns projetos são grupos que realizam projetos vocês vêm dando a sua contribuição fazendo também a sua parte é isso é isso e inclusive nas palestras quando a gente ministra e que eu gosto muito de palestrar são as palestras que falam sobre família porque a gente entende que a família é a célula máter da segurança pública da sociedade quando a família vai bem as coisas vão bem vai ter um reflexo positivo mas quando a família ela perde a sua identidade quando a família falha na criação de um filho ele pode se tornar um problema de segurança pública ele pode chegar a ser um problema eu sempre digo que o filho ele é como se fosse o resultado de uma equação de segundo grau porque o resultado da equação de segundo grau pode ser positivo ou negativo e dentro do colégio por exemplo o comportamento dele é o resultado desta equação que se chama lar que se chama família que se chama atenção ou negligência ou violência doméstica ou amor e carinho então a gente bate nessa tecla e hoje também nós falamos muito sobre a saúde emocional hoje nós vivemos num mundo globalizado onde está cada vez mais acelerado onde nós temos aqui o celular eu sempre falo sobre o celular onde você bate na tela talk screen e a informação que você está procurando tem que chegar em 5 segundos e o problema disso é que isso vai hiperativando a nossa mente porque a nossa mente mente pra gente não se esqueça disso a nossa mente ela auto-sabota a nós mesmos quando a gente não se policia com a hiperatividade com o imediatismo e tem coisas na vida que não vão se resolver em 5 segundos e isso vai gerar o que? ansiedade e isso vai gerar o sofrimento por antecipação e isso vai gerar medo isso pode causar doenças da alma onde pode ser uma doença psicossomática que vai refletir para o corpo eu sempre digo o Augusto Cury é um psiquiatra cristão ele é lido em mais de 70 países muito conceituado ele era ateu mas depois que ele fez um um estudo aprofundado sobre Jesus Cristo ele se converteu porque ele viu que realmente é o filho de Deus mas ele era ateu hoje é cristão e ele diz ele diz ali que que o pensamento acelerado ele atrapalha as pessoas o lixo digital de você chegar e você passar por exemplo num Tik Tok vídeos que não vão te edificar em nada vídeos de dancinha ou seja vários vídeos que aqui que se eu elencar não vai ter tempo para falar de todos e não vai ser absorvido pela mente como algo que vai ser edificante isso vai se tornar lixo digital e isso pode incomodar na hora que a pessoa for dormir existem vários fatores que podem evitar uma pessoa de ter um sono profundo ou seja aquele sono restaurador pode ser um problema pode ser o medo de algo que vai acontecer pode ser a lembrança de um evento traumático vivido que não está sendo tratado ou uma situação que está causando um sofrimento emocional dentro do lar porque existem lares que infelizmente são tóxicos porque só o fato de estar dentro do lar deixa o adolescente a criança o jovem em situação de vulnerabilidade e é uma realidade na sociedade então nós temos que ter um sono restaurador e procurar técnicas para que a gente seja como um pendrive que é formatado durante o nosso sono pensa uma pessoa que dorme mal imagina uma pessoa que dorme mal e vai sair com o seu carro no trânsito de manhã agitado e alguém dá uma fechada diante de você dirigindo o carro e você dormiu mal e está estressado vai ser muito fácil de perder a cabeça de proferir palavras fazer sinalzinhos e isso não faz mal para ninguém ninguém sai ganhando numa briga e essas mensagens essas informações são sempre colocadas nas palestras inclusive a gente teve palestras aí recentemente no Conselho Comunitário de Segurança lá na Escola de Educação Básica e Cílio daqui isso mesmo isso mesmo para o Consegue e para alunos foi fantástico é bem eu me aposentei fui para a reserva estou colocando até algumas imagens ali para a gente acompanhar que legal me sinto honrado eu me aposentei mas o contato com o Consegue nunca deixou de existir porque eu amo e eu fico muito feliz aqui porque você foi a pessoa que me acompanhou desde o início que no início eu tinha essa aversão eu creio até que eu já falei aqui em outros programas mas que hoje eu sou um apaixonado e eu descobri o propósito do céu na minha vida através de Consegue são os meus irmãos eu tenho essa liberdade para falar minha família minha segunda família e de igual modo a gente tem feito trabalhos como foi esse último no Ercílio DEC onde tiveram alunos do terceiro ano e tiveram membros do Consegue que estavam juntos e da comunidade em geral que é da rede de vizinhos e ali eu falei para eles olha eu tenho um monte de foto eu tenho um monte de conteúdo eu poderia estar passando coisas de mim mas a intenção aqui não é falar que eu fiz de uma forma soberba uma forma ali não eu não estava lá para falar de performance mas eu estava lá para falar de resiliência de propósito porque a mensagem ela é bem maior do que o mensageiro e a mensagem ela tem que chegar até as pessoas porque eu você que está nos assistindo todos nós nós somos uma carta viva e aquele conteúdo que está dentro da gente a gente proclama para fora quer seja bom ou quer seja ruim então a missão é passar o bem para que as pessoas sejam edificadas quando a gente faz isso a gente cumpre o que está na oração do pai nosso quando a gente fala que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu então quando eu faço o bem quando nós fazemos o bem nós puxamos o céu para a terra nós temos essa autoridade em Cristo e com isso faz totalmente a diferença no quadro da segurança pública maravilha e então agora na reserva remunerada continua atendendo os projetos sociais comunitários e quais são os projetos daqui para frente então Salete eu pretendo continuar fazendo essas palestras onde me convidar eu quero estar indo em colégios em empresas eu tenho uma bateria que é a minha que eu uso nos projetos eu tenho amigos que tocam e a gente às vezes quando tem oportunidade nesse último que teve eu levei o meu amigo que tem um saxofone que tocou a canção com o grande que é um clássico cristão na mensagem final e a gente vai continuar fazendo sim eu sempre digo que enquanto tiver fôlego nas minhas narinas enquanto meu coração estiver batendo eu quero ser esse embaixador esse mensageiro que procura levar uma mensagem de esperança e eu quero aqui ressaltar a música da da Kelly Smith era uma vez que ela diz numa parte dela que dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal é só não acreditar que a maldade do mundo te pareça normal então é uma frase de encorajamento que que a canção ensina pra gente pra gente quando descobre que o mundo é mal as pessoas ficam cabisbaixas ficam desesperançadas às vezes até querendo se matar mas ela fala pra não se moldar com as coisas desse mundo mas continuar fazendo aquilo que é certo não acreditar que isso que rola aí no mundo essas injustiças barbaridades que estão apenas crescendo a cada dia seja uma normalidade porque não é normal e nós temos que nos posicionar como famílias resgatando os valores familiares né bem é bastante profundo né eu tenho que segurar porque a boca fala que o coração tá cheio eu tenho que cuidar é verdade mas também gostaria de saber porque eu sei que trabalhas muito a questão também é corpo né alma mas também corpo se cuida isso é importante a gente se cuidar né ótimo é fala aí porque você estava passando uma temporada na praia né com a sua família cuidando de família né é verdade e aí também cuidou de ti é então a gente tem a casa na praia né então a gente teve uma oportunidade de ficar um tempo maior na praia em virtude da minha reserva remunerada e lá eu mudei alguns hábitos sempre gostei de nadar eu nado desde 9 anos então eu estava nadando bastante no mar e correndo né eu gosto de nadar e isso começou a ter um efeito muito positivo de forma continuada no mar e correndo né e quando chovia eu estava frio agora está frio né esfriou um pouco mais eu estou apenas correndo mas corro um dia sim um dia não né mas uma coisa que é primordial e eu gostaria aqui de dizer pra todos é cuidar da qualidade de alimento que você que eu que nós estamos ingerindo né estudos tem um documentário de 2013 que é muito além do peso é esses dados eles deveriam ser falados no colégio como matéria obrigatória porque muitos jovens eles estão já se degradando e se perdendo na má alimentação que vão já causar prejuízos da saúde já na infância já na adolescência imagina quando chegar na fase adulta ou na terceira idade se chegar até lá exemplo existem salgadinhos eu não vou falar nomes aqui mas tem um ali que é o mais cobiçado de todos né de uma forma triangular que ele quando é ingerido na sua totalidade no pacote grande equivale a mil calorias mil calorias e nesse estudo feito por cientistas da parte de alimentação da nutrição ele chega a conclusão que pra gastar essa caloria né essas mil calorias que esse pacotinho fornece que uma pessoa ingere de uma hora pra outra assim ó na frente da tv sentada no sofá nem percebe ou pior ainda na cama né tá na cama vendo um noticiário ou a tv e comendo é automático ele não tá suprindo uma fome ele tá comendo compulsivamente e quer ver quando o dia for estressante que aí é pior porque libera dopamina porque entra com efeito como se fosse a cocaína no sistema nervoso central porque busca o açúcar busca nesses salgadinhos e pra gastar essas calorias a pessoa deveria nadar duas horas e meia então eles dizem que uma pessoa pra gastar mil calorias deveria nadar de duas horas e trinta minutos pra gastar essa mesma caloria que ela acabou de ingerir ó e geralmente é a noite que acontece tá e os minutos né e minutos e depois disso vai pra onde? vai pra cama que vai dormir e vai mexer só os olhinhos e de vez em quando se mexer pra lá e pra cá ou seja não vai fazer nenhum movimento com o corpo pra ajudar a queimar essa porcariada eu digo, desculpe a palavra essa nojeira alimentar tá eu sei que existe um comércio muito grande eu sei que eu não tô falando aqui que ah, não deve comer não, se você quer comer mas tem um dia preparado mas não comer sempre é igual o iFood não vou dizer que o iFood é bom eu uso o fruto do iFood não vou ser hipócrita mas se você não se controla e você começa a comer esses alimentos engordurados altos enterros de sódio açúcar ele vai causar prejuízo assim como eu cheguei a ferir a minha glicose em jejum estava 168 hoje a minha glicose está em 90 por quê? porque eu cortei a alimentação errada não é fácil, tá? porque é um vício não é fácil quer ver o refrigerante? se eu consumir uma latinha de um refrigerante preto líquido mais vendido no mundo uma latinha por dia por um mês eu vou consumir uma quantidade de açúcar absurda equivalente a quase cinco latinhas desse refrigerante cheias de açúcar abrancou aquele refinado aquele refinado então é muito sério a Organização Mundial de Saúde já passou explicitou isso que as pessoas não têm morrido mais por homicídio ou suicídio mas pela má alimentação através do diabetes através de doenças cardiorrespiratórias cardiovasculares é só ir no posto de saúde e conversar com uma enfermeira conversar com o médico que ele vai dizer o que está acontecendo e a gama de remédio que tem que ter mas isso tudo está ligado com a ansiedade porque a ansiedade a imperatividade causada pelo celular causada pela agitação do dia a dia faz com que as pessoas venham a aumentar o consumo e isso aumentou muito na pandemia aumentou muito na pandemia com as pessoas enclausuradas dentro de casa ansiedade e tédio e o jovem ele foi mais atacado que o jovem ele tem o córtex pré-frontal ainda não totalmente formado e no córtex pré-frontal ali estão responsáveis o gerenciamento do estresse do comportamento gerenciar o risco por falar de gerenciar o risco você já se deparou numa situação que estava um jovem andando de bicicleta sendo que na via tem a ciclovia ao invés de estar na ciclovia ele está do outro lado da rua no sentido contrário ao seu que você está dirigindo e ele está empinando a bicicleta ainda o que que é isso? geralmente é jovem que faz isso por quê? porque ele não tem noção de risco então é algo que a gente quando entende a gente até cuida mais quando chega perto de um colégio para reduzir a velocidade porque eles atravessam a rua muitos não são todos mas muitos atravessam sem olhar e é complicado e existe o príncipe da paz sim Jesus Cristo Jesus Cristo é ele que é o caminho a verdade e a vida se você é cristão se você reconhece no seu coração e se você confessa com a sua boca que ele é o filho de Deus você é salvo você se torna filho de Deus e se um dia você nunca ouviu falar ou você nunca quis se importar com isso mas que você sente esse desejo no teu coração é apenas crer você não precisa pagar nada você apenas pode abrir o seu coração e você orar porque ele nos deu essa liberdade quando ele morreu na cruz e eu tenho uma palavra aqui pra falar sobre isso vamos lá essa palavra ela se encontra no livro de João no capítulo 14 o versículo 27 que diz o seguinte eu lhes deixo um presente olha só a minha plena paz plena total e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar portanto não se afligem nem tenham medo olha que coisa é um presente que gera paz total paz plena e que o mundo não pode dar muitas pessoas procuram paz no mundo muitas pessoas procuram paz talvez num pedaço de lata com quatro rodas novo muitas pessoas procuram a paz trocando de esposa ou trocando de marido ou trocando de lugar mas o problema continua porque as vezes o problema pode ser ele mesmo muitas pessoas elas querem achar isso de outras formas mas Jesus Cristo falou aqui que ele com esse presente ele leva todo o medo para falar que não precisamos ter medo agora eu pergunto essa pergunta não é só para você que está me assistindo mas é para mim também que todos os dias eu procuro me perguntar isso para não desalinhar do propósito será que eu estou sendo aquela pessoa que ganhou esse presente maravilhoso que é a paz e estou jogando fora será que eu estou jogando fora quando eu estou sofrendo por antecipação será que eu estou jogando fora quando eu tenho medo de algo que vai acontecer e eu fico ali sabe com esse medo de dar errado de dar errado pode dar errado pode dar errado mas pode gerar dor em mim pode gerar dor mas a dor faz parte da nossa vida para que a gente venha a se tornar uma pessoa melhor para a gente ser uma pessoa mais experiente para a gente aprender com isso e edificar outras vidas para que eles não passam pela mesma situação então eu quero terminar aqui dizendo que será que nós somos aquela pessoa que está recebendo um presente caro porque essa paz ele pagou um preço caro ele apanhou muito ele foi pregado numa cruz para que eu para que você hoje nós pudéssemos ter esse benefício e o mundo não conhece isso nunca conheceu isso não vai conhecer por isso que as pessoas estão descrentes e é por isso que a família eles estão tentando destruir a família e é por isso que é preciso ter o resgate da família de ser corajoso de ter domínio próprio de crer na esperança de ser louco porque o evangelho é loucura para o mundo e nós temos que carregar essa bandeira é por isso que enquanto tiver ar nos meus pulmões nosso coração e eu sei que esse é o teu pensamento Salete sim que a gente passa por dificuldades mas que a gente venha levantar essa bandeira para que outras pessoas possam viver porque o amor não se merece porque se o amor fosse por merecer aquele ladrão da cruz não iria receber o benefício quando Jesus estava pregado junto com ele e foi o primeiro que recebeu o benefício da nova aliança então creia no seu coração meu querido minha querida creia os tempos podem ser difíceis mas creia que existe um Deus existe um Pai existe o Príncipe da Paz ele é invisível mas ele é real mas um dia nós vamos ver para aqueles que creem com seus próprios olhos que ele é real e bondoso nunca desiste não troque esse presente que é a paz porque a paz não tem preço que Deus abençoe cada um de vocês é com essa mensagem do subtenente de Almeida que hoje pessoalmente aqui veio falar um pouquinho da sua história agora em especial na reserva remunerada como policial militar deixou essa mensagem maravilhosa para a gente refletir e que com certeza edifica muito muito obrigada subtenente de Almeida que Deus te abençoe grandemente muito obrigada pela parceria e amizade muito obrigado Salete sempre as oportunidades eu recebo no meu coração todas as suas palavras edificantes e pode ter certeza que você como os consegues são minha segunda família muito obrigado por tudo e eu quero desejar essa paz para cada um de vocês que estão nos assistindo essa paz que é real é uma paz que o mundo não dá mas Deus na pessoa de Jesus Cristo ele nos dá gratuitamente é com essa mensagem que nós encerramos o programa de hoje de você fica aí não saia daí porque a gente tem mais a gente tem mais